Olá, tudo bem? Vamos seguindo com o nosso projeto. Hoje, mais especificamente, vamos estar lendo Provérbios capítulo de número 28. Espero que o Espírito Santo do Senhor fale contigo. E você, que ainda não é inscrito neste canal, corre aí, já se inscreva, deixe seu like, o seu comentário. E compartilhe esse vídeo também com pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Então vamos lá, Provérbios capítulo de número 28, diz assim O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem a lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece a lei é filho sábio, mas o companheiro dos lutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, a junta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge ou o urso feroz, é o ímpio que governa o povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se de pressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Está aí então pessoal, provérbios capítulo de número 28. Já estamos chegando quase ao fim deste belíssimo livro de sabedoria. E eu já peço você novamente para se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Segue comigo aí nesse projeto. Vamos ler a Bíblia todos os dias. Está certo? Até mais.